O Brasil é o segundo pior país para se aposentar e também para os aposentados. É o que indica um ranking global de uma empresa norte-americana que analisou os impactos da saúde, finanças, qualidade de vida e bem-estar material na vida de quem já deixou o mercado de trabalho em 44 países. Confira na reportagem de Jomiag. O baixo valor do benefício da aposentadoria e a inflação corroendo o dinheiro são alguns dos fatores para colocar o Brasil em segundo lugar no índice entre os piores países para estar aposentado, perdendo apenas para a Índia. O Brasil está ruim para os trabalhadores e trabalhadoras de uma maneira geral, porque a aposentadoria é ligada ao mercado de trabalho. Então, como nós temos uma situação muito deteriorada do mercado de trabalho, isso se reflete também na aposentadoria. Então, se a gente pudesse resumir, nós diríamos que hoje, na pesquisa saiu, o Brasil está entre os piores países para os aposentados. Eu diria, o Brasil está entre os piores países para se viver, para a classe trabalhadora viver. No Brasil, existem 36 milhões de aposentados pelo INSS e quase 70% recebem apenas um salário mínimo. Em 2019, o governo atual não renovou a política nacional de valorização do salário mínimo, que reajustava o valor pela inflação e mais a porcentagem equivalente ao crescimento do PIB. A falta de sensibilidade de Jair Bolsonaro agravou a situação dos aposentados. O aposentado perdeu o poder de compra, que já era baixo, mas era um nível... Porque você tinha uma inflação controlada, então você não tinha tanto os preços elevados que não consumiam. Na questão da alimentação, você tinha um controle maior de preços, né? E com isso ele conseguia comprar um alimento de melhor qualidade. E quando você tira isso, você nota uma diferença muito grande. Para piorar, foram realizadas duas reformas, a trabalhista e a da Previdência. O governo de Michel Temer cuidou da trabalhista, que retirou direitos e precarizou o trabalho. E Jair Bolsonaro aprovou a reforma previdenciária, que afastou para bem longe a perspectiva de aposentadoria de quem ainda está na ativa. Não houve reforma na Previdência, o que houve foi um achatamento de salário da classe mais desassistida, que é a classe dos trabalhadores e, em particular, dos aposentados. Mais de 40% dos aposentados que têm idade entre 60 e 70 anos continuam trabalhando porque só a aposentadoria não dá para pagar as contas. Em 60% das famílias com aposentados, eles são o principal responsável pelo sustento da casa. A aposentadoria é importante para fazer girar a economia. Você já tem uma renda baixa. Quando se reduz ainda mais essa renda, o aposentado, o pensionista, a pensionista, não tem condições de viver com aquela renda. Então, você mantém uma parte da população que poderia já estar aposentada, você mantém ela disputando no mercado de trabalho, as vagas, e você ainda traz para dentro do mercado de trabalho a disputa daqueles que não têm mais condições de viver só com a aposentadoria. Essas políticas que foram adotadas, ela é muito, no médio e longo prazo, ela é muito ruim para o país. Porque ela empobrece o país como um todo. A roda da economia precisa girar. A economia, ela precisa, a roda precisa, vai virar. Não é como andar de bicicleta. Se você parar de andar, parar de... Você vai sair. Eu não sei o que se passou na cabeça desses nossos últimos governos, parar com essa política. Então, se 80% dos aposentados ganha salário mínimo, não reajustar o salário mínimo à simulação, isso foi um assassinato cometeram com a classe trabalhadora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL